Olá, meu nome é Priscila, frequenta a igreja do Unaspe, campus Engenheiro Coelho, e em nome do Ministério da Mulher da nossa igreja, estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre questões que inevitavelmente atingem todas nós. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já se questionou sobre o porquê de coisas ruins acontecerem, por que há tanta maldade, por que pessoas boas sofrem. É fato que não conseguimos fugir do sofrimento, assim como também é fato que há maneiras diferentes para reagirmos diante dele. É possível que hoje, no seu íntimo, você esteja fazendo perguntas semelhantes a estas. E como pode ser angustiante não ter respostas para muitas dessas perguntas, não é mesmo? Mas uma certeza eu tenho e gostaria de compartilhar com você. Este livro aqui, a Bíblia Sagrada, torna claro muitos destes porquês relacionados à dor. Ele fala sobre o surgimento do pecado nesse mundo e fala sobre o fim que está próximo de toda maldade. Esse é um livro de final feliz, onde tudo aquilo que nós sonhamos de uma vida plena poderá finalmente se tornar realidade eternamente. Ele traz orientações a respeito de tudo aquilo que é importante para o nosso viver aqui, hoje, agora. É por isso que eu quero convidar você, que talvez ainda não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, para na história da sua vida, no seu enredo pessoal, fechar o capítulo dos sofrimentos e das lágrimas solitárias sem Deus, fechar o capítulo da busca angustiante por propósito e sentido neste mundo sem Deus. E neste virar de página eu te convido para iniciar um novo capítulo da sua história, incluindo a leitura deste livro transformador. Livro que apresenta a perspectiva de mundo e de existência que é tão transcendente que nos faz afirmar como apóstolo Paulo, com convicção, de que cada um dos nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que um dia será revelada em nós. Você aceita o desafio de experimentar essa leitura em busca de um relacionamento com Deus? Lembre-se que ter informações sobre Deus não significa conhecê-lo de fato. O conhecimento é obtido através de experiência, através da vivência, do relacionamento íntimo. Há um texto descrito em Jeremias 33, 3, que diz Eu vou com essas palavras terminar a minha fala Invoca-me e eu te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Essas palavras são um convite do próprio Senhor para que possamos levar a Ele cada um dos nossos questionamentos, das nossas incertezas, das nossas desilusões e sofrimentos E a todos que o buscarem em sinceridade de coração Ele promete que vai conduzir as respostas muitas vezes através da Bíblia Sagrada Se essa é a sua decisão, se a sua decisão for por virar a página da sua vida em busca de mais intimidade com o Senhor Nós queremos te convidar para um encontro presencial que nós teremos dia 27 deste mês, mês de maio às 4 horas da tarde na nossa igreja Será uma alegria, um privilégio, um prazer tê-la conosco neste dia para nos conhecermos compartilharmos experiências e principalmente para orarmos juntas Então lembre-se, dia 27 de maio às 4 horas da tarde na igreja do Unaspe em Engenheiro Coelho nós temos um encontro marcado Esperamos por você e desejamos muito que o Senhor te abençoe